A 25ª edição da Festa do Vinho Verde e dos Produtos Regionais decorreu durante o fim de semana em Ponte Lima. Face aos êxitos alcançados ao longo da sua história, a organização preparava-se para superar novamente as expectativas. É uma feira que efetivamente está consolidada, mas que obviamente vamos procurar reforçar com um conjunto de produtos ligados ao mundo rural, produtos de excelência, produtos de muita qualidade, que conjuntamente com o vinho constitui um fator fundamental da promoção do nosso território. Ponte Lima é um concelho muito dinâmico, está sempre a fazer com muitos eventos, para o tamanho que tem é uma coisa que me ressalta muito à vista. É agora esta Feira dos Vinhos Verdes e no fundo a Feira da Agricultura, a Feira do Caval, as festas de Ponte Lima, tem os seus produtos, tenho alguma esperança também que com a questão do Alvarim agora Ponte Lima também aproveite e portanto é um concelho rural que está a funcionar e isso mostra que a ruralidade tem potencial. A edição deste ano reforçou a mostra de produtos regionais típicos do concelho, como os enchidos e fumados, mas a grande atração continuam a ser os vinhos e houve até quem apresentasse novos coqueteles. Fui fazer umas compras e encontrei esta garrafinha na qual me chamou a atenção e eu achei vamos experimentar, vamos ver o que vai acontecer e os resultados. Sou suspeito, mas estou a gostar. E a ideia surge com o facto que eu na Holanda via poucos vinhos portugueses e eu achei que era uma altura oportuna para desenvolver uma marca e para dar a conhecer vinhos portugueses que são da excelente qualidade. Temos um portfólio alargado, são vinhos todos produzidos na nossa quinta, todos produzidos em Monção. Como é óbvio, em Monção temos como ex-libro os Alvarinhos, são o nosso principal produto no nosso portfólio, em que temos o nosso fural, que é uma reserva estagiada em Barrica de Madeira, temos um Alvarinho clássico e temos um Alvarinho com trajadura. Esses são os nossos principais produtos. Depois temos os vinhos rosados, os vinhos verdes tintos, que são também outros produtos da nossa exploração. Organizada em conjunto entre o município de Ponte Lima, a Escola Superior Agrária e a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural, a Festa do Vinho Verde contou com a atuação de Zezé Fernandes e dos Clã e encerrou no domingo com um festival de folclore.